Pererê, não gosta de fumar cigarro, Pererê não bebe O meu desejo vai ficar acordado Vai agora, mas é uma criança Está de voz ganhada, com o gosto do meu carro Sacanhar, ter danhar Vamos acordar e ficar ao fim A rádio no ar, a chuva cair 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 Olha, eu achei aquilo, eu achei a roupa